Uma coisa é certa, você nunca vai ouvir críticas de quem faz mais que você. É sempre de quem faz menos que você e de quem nunca construiu nada. Já parou pra perceber isso? É isso aí, gente. Essa frase é dela. Sara Watanabe, nossa entrevistada de hoje. Já começou com o pé na porta. Professora de skate e digital influencer. Antes da gente começar, eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. Eu sou o Leonardo Leão, advogado e CEO da Leão Group. Sejam bem-vindos ao Segunda Chance, sua dose de inspiração pra começar bem a semana. Hoje a gente vai bater um papo sobre transição de carreira, como lidar com haters, dicas de skate com Sara Watanabe e muito mais. O que vier, o que der na telha, a gente vai falar, né? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite pra estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Nunca participei de um podcast, né? Nunca! Ai, nossa, estamos nos sentindo muito honrados. Então, a primeira vez é sempre inesquecível. Não é, meu bem? Ela tá aqui, ó. Desculpa, eu senti não, né? Não, eu senti, ó. Eu senti, tá aqui com o coração, eu senti aqui, ó. Ela tá nervosa. E aí, Sara, tá passando muito frio. A gente, ela é carioca, caso vocês não tenham percebido, né, pelo sotaque. Tá passando muito frio aqui em São Paulo? Então, eu peguei o ônibus, tava 20 graus. Eu falei assim, o quê? Tô com três casados, imagina chegando lá. Nunca mais reclamo do Rio de Janeiro, gente. Sério. Eu passei por isso também. Cheguei, saí do lugar, tava 20 graus. Quando eu desci do ônibus aqui, eu tava de bermuda. Eu falei, voltei, tava 7 graus. Carioca não gosta disso, não. É complicado pra gente. Sara, antes de eu começar a entrevista, eu quero te fazer uma pergunta. Não, dessa vez quem vai fazer é o Guto. De novo? Não, porque a gente reveza. Eu perguntei, Léo perguntou, agora é a sua vez de perguntar. Mas eu perguntei pro Edson. Você perguntou pro Edson? Não foi o Léo? Posso perguntar. Então, o Léo que pergunta. Posso perguntar. Sara, você tem medo da segunda-feira? Não, hoje não. Atualmente, não. Já tive um. Já teve. Mas hoje em dia, eu amo segunda-feira. E o que fez você perder o medo da segunda-feira? Ah, eu fazer coisas que eu amo, né? Trabalhar com o que eu amo. Isso me ajudou muito, porque eu gosto da minha rotina, né? Então, você gostar da sua rotina é uma forma boa de você querer na segunda-feira pra recomeçar, digamos assim. Se bem que a gente não precisa esperar a segunda-feira, né? Pra recomeçar. Exatamente. Você acabou de fazer... Está em transição de carreira, né? Você trabalhava com uma coisa e saiu desse emprego pra se dedicar exclusivamente às aulas de skate. Fala um pouquinho de como que foi esse processo, essa coragem de sair de uma coisa fixa, certa, pra viver do seu sonho. Então, eu cresci, né? Com os meus pais, falando que... Bom, eles são famílias tradicionais, né? Tipo, ah, CLT, consultório, tem que trabalhar e tal. Só que eu sempre dei aula de skate, né? Na verdade, eu dava aula de skate antes de entrar no CLT. Porque eu fazia parte de um coletivo de skate. E eu ajudava lá no coletivo. E também fazia outras coisas, assim, né? De Instagram e tal, os trabalhos, de gravações. E aí, eu escutava dos meus pais que isso não era trabalho, que eu tinha que entrar com alguma coisa fixa e tal. E aí, eu meio que deixei de lado. Não querendo falar que meus pais são vilões, não. Eu tinha que passar por isso. É normal que você não passa por isso, né? Eu tinha que passar por isso pra eu ver que eu não queria isso. Sabe, assim, pra eu ver que você não quer aquilo. E aí, eu entrei, né, nesse meu trabalho de CLT, né? Que eu saí já. E eu trabalhava num banco de investimentos. Era da parte administrativa. Eu adorava, só que era uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Por mais que eu gostasse, assim, depois de uns anos, porque eu fiquei quatro anos. Aí, depois de um tempo, eu senti que eu não tava mais me identificando com aquilo. Eu meio que tava... Comecei a surfar. Aí, eu meio que tava saindo do surf pra poder ir trabalhar. Tipo, dá 8 horas da manhã. Eu, ai, tem que trabalhar. Ah, o meu trabalho tá acabando com o meu surf, pô, não tá? Mas aí... Mas eu também fiquei com essa sensação depois que eu comecei a surfar. Eu meio que falei, cara, essa vida não faz mais sentido pra mim. É. E por mais que eu já ande skate, tipo, uns 10 anos já, né? O Lifetime é meio parecido, né? Com isso. Eu me senti fora ali na da caixa. Falei, cara, fora na da caixa, gente. Não sei se tá certo, hein? Uhum. Enfim, eu me senti... Já não se encaixava mais ali. Eu me senti meio deslocada. Eu falei, não, cara. Eu acho que se eu não mudar, não vai acontecer. Aí, eu senti que eu tava meio deslocada. E se eu não mudasse, não ia acontecer mais nada, assim, na minha vida. Falei, cara, tô muito estagnada. Eu me sentia muito acomodada, sabe? E aí, eu... Só que eu nunca tomava coragem. Então, na verdade, assim, ah, tá, legal, você foi corajosa. Mas eu fiquei um pouco ali, levando na cara, vamos dizer, pra poder ter a coragem de sair, né? Então, metrana toda a pandemia. Se planejando também. É, também. A sua cultura foi muito, muito grande, né? É, porque se você não pode... É totalmente corporativo, né? Totalmente certinho pra ser professora de skate. É. E eu lembro uma época antes da pandemia, que eu ia presencial, meio de skate. Aí, eu não podia entrar pelo elevador social. Eu tinha que entrar pela garagem, aí entrar no outro elevador e subir. E eu chegava toda suada aqui no cindado. Ah, eu me dava de glúte, né? Não dava de glúte. Aí, a minha calça toda com o ósse no joelho. Aí, tinha que ir com calça preta, né? Se não me dava. E aí, eu fazia tudo de skate, assim. Era meio automotivo. E aí, voltando, né? E aí, na pandemia, eu fiquei um tempo parada, né? Porque, como afastou, parou tudo, eu fiquei meio afastada do trabalho. E aí, voltou as atividades, só que foi home office. E aí, foi quando eu comecei a surfar. E aí, eu vi que aquela vida, pô, tinha como conciliar mais ou menos, porque eu queria mais do que aquilo. E aí, eu fiquei levando, assim, arrastando, meio que acomodada. Me planejei, porque não tem como você também... Ah, eu vou sair do trabalho. Não, não tem que... Calma aí, você tem reserva de emergência? A gente fala isso aqui toda hora. Tem reserva de emergência? Tem, tipo, de... Olha, ainda tem um pouquinho de quem trabalhou em banco de investimentos. Reserva de emergência. E ela entende de investimentos. Eu acho que você pode aproveitar esse podcast pra dar dica pra quem quer investir. É, aí eu fiz uma reserva de emergência e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda voltava aquele, né? A que ele sentiu, assim. E eu conversando com meus pais, eu tentava me abrir com eles. E eles falavam, não, faz os dois. Trabalha no CLT e dá aula. E aí, eu falei, bom. Até que teve um tempo na pandemia, no ano passado, que eu comecei a surtar. Eu tava tendo muita crise de ansiedade, muita mesmo. Tipo, eu chorava todos os dias. Até me emocionante, tipo, lembrando. E aí, eu comecei a fazer terapia. Nossa, foi, tipo, do visor de áudio. Me ajudou muito, assim, a terapia. E aí, eu falei, cara, se eu sair, isso vai acabar com a minha vida. Tipo, o bolo da aula total. E aí, com a terapia, também, eu percebi que, cara, tudo que você fizer com amor, vai dar certo. E aí, foi isso. E aí, eu fui tomando coragem. Falei com a minha chefe, tipo, ah, quero sair e tal. Tô pensando em sair. Ficando que a gente fica em magma. Aí, eu, hum, a gente dá um momento. A gente gosta muito de você. Eu falei, ah, isso é o dinheiro. Não é essa mesmo. É muito engraçado, né? Porque o teu depoimento, ele corrobora com muita coisa que a gente fala aqui. Um monte de conceitos. E o quanto a gente observa que a realização, ela vem de dentro pra fora e não de fora pra dentro. E as pessoas confundem muito isso. Como você falou. Às vezes, as pessoas querem se realizar pelo que a sociedade impõe como realização. Um bom salário. Um emprego legal. E, na verdade, você até tinha isso. Chatos. Foi oferecido pra você isso e não. A realização tua vem de dentro pra fora. É muito mais do que dinheiro, como você tava falando. Muito mais do que julgamento da sociedade. E acho que é isso que a gente também faz muita força aqui pra passar pra quem vê a gente. Que tudo se resolve você estando satisfeito com o teu interior. É a tua conversa com você mesmo. É ali que você começa a dar o turning point ali de você ser bem sucedido na tua vida. E a gente não fala aqui de dinheiro, a gente não fala de salário, porque isso não é referencial nem parâmetro ser bem sucedido. Nossa, a intenção de chamar o maior número de convidados, assim, diverso, é exatamente isso. Porque, pra não ficar parecendo que o sucesso tá ligado a dinheiro, a status, e não tá de jeito nenhum. Não tem nada a ver com o dinheiro, gente. Claro que ter dinheiro não é ruim, né? Não, o dinheiro ajuda muito. O dinheiro, ele vai ser uma consequência inevitável. Quem tá feliz com o que faz. É que você falou, né? Se você fizer com amor, o resultado vem. Exatamente. E fora que dinheiro não traz saúde mental, né? A nossa equipe, a gente vai pagar uma terceira, mas não paga a minha saúde mental. O máximo que faz é comprar o Rivotril, no máximo. É, a primeira coisa era tudo. É, é isso mesmo. E aí ela tentou, né, conversar comigo, mexer, e falou, Ah, não, a gente, sei lá, a gente conversa, o que você tá precisando? Ela disse, não, mas acho que eu não tô me despedicando, acho que eu já tô no meu limite. E eu realmente tava no meu limite. Era coisa, tipo, eu abri o notebook e eu, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Mó, só lá fora, tipo, se eu gostasse do que eu tava fazendo, perfeito, sabe? Perfeito. Só que eu não tava. Daria pra fazer os dois, né? Daria pra conciliar. É, e eu tava fazendo os dois, só que eu tava muito... Trabalhava a dia de semana, tipo, no horário normal, né? De, sei lá, de nove, dezoito, e aí depois eu dava aula todos os dias ou noite. Ainda dava fim de semana também, que é uma semana de fim de semana. E aí tava ótimo, assim, dinheiro no bolso, mas é a célula de mental. Então, e aí eu tava sentando muito, tipo, era assim, Oi, tudo bem, Sarah? Era assim, era assim, tupi. Deixa eu chorar um pouquinho. Mas eu adoro chorar, não descarrega, tá? Era ótimo. Mas é isso, aí eu pedi, eu falei, não, é a minha decisão, não é isso. Aí ela, então tá bom. Aí a gente tentou um acordo lá, e aí, é aquilo, né? Eu podia pedir as contas e vai, vai, vai receber. Só que aí ela falou que eu poderia ter um acordo, só que eu teria que esperar. Isso foi outubro. Só fui vingada aí de fevereiro, foi quando eu saí. E eu aguentando lá ainda, eu falo, não, vai ser bom, vai ser bom, eu vou contar... O pior é que você já tinha decidido na sua cabeça, né? Você já não tava mais lá. Foi pior do que antes de tomar a decisão, né? É, porque ainda tive que esperar, né? Eu sei que eu passei pela mesma coisa, na pandemia também. É impressionante como é que a gente vai agir muito contando. Pandemia, saúde mental toda ferrada, terapia e saída do emprego antigo. Muita gente fez esse movimento, né? A Júlia, nossa outra entrevistada aqui, que veio aqui também, saiu do mundo da moda e começou a dar aula de yoga durante a pandemia também. Pandemia fez muitas pessoas olharem pra dentro, né? A gente tinha que ficar dentro de casa, né? Muitas pessoas... É, é verdade. E aí a gente começou a se perguntar, né? O que eu tô fazendo? Né? E as pessoas morrendo, as pessoas trancadas e trancadas. Será que é isso que eu quero? Trabalhar onde eu... Viver e passar essa vida tudo assim, tá feliz? É mesmo. Nossa. E aí você mergulhou de cabeça nas aulas e no marketing de influência, né? Que é brilhante o seu trabalho. Eu admiro muito o seu trabalho. Aliás, fala aí o seu arroba pra galera. Arroba Sara WC, a gente segue lá. Eu posto vários conteúdos. Parece a sua filha da Marcela também. A gente tem skate, a gente tem a mesma lista, né? É a mesma lista, exatamente. Então quem gosta da Marcela gosta de brincar. E conta um pouquinho pra gente da sua experiência. Porque como você falou, você saiu do emprego totalmente tradicional, bom treinamento, pra ser professora de skate. Como é que a sociedade recebeu isso? Até pra estimular as pessoas, né? Falaram que a gente não tem que dar... É muito triste falar, não tem que dar ouvidos, mas você passou por isso, né? É lógico. Como é que era o susto da pessoa? Ah, você largou isso pra ser professora de skate? Então, não teve um susto, porque eu já fazia isso desde que eu comecei praticamente a andar de skate. Eu já, como eu falei, eu ajudava no coletivo. Então eu já era o meu plano B, mas eu não acredito muito no plano B. Um outro entrevistado nosso falou sobre plano B, né? Nunca foi seu plano B, sempre foi seu plano A. Ele falou assim, preste atenção que o seu plano B sempre foi seu plano A. Segue seu coração. Ih, gente, mais um que sai de na minha cabeça, então. É. O plano B é o plano A que você não tinha coragem de executar. Seu plano B sempre foi seu plano A. Foi sempre a sua primeira opção. Então você tinha ali as aulas de skate, mas era meio que o seu plano B. Mas era o que você queria fazer. É. E aí, né? Agora, hoje em dia, eu faço duas terapias, né? Gente, frisão daqui, faça a terapia, que é muito importante. E aí, a minha terapia holística... Ela só falou quando eu falei, desculpa, gente. Ah, é? Eu ia com uma foto. Ela só falou quando eu falei, Carol, não me lembro. Não conheço. Muito boa. Terapeuta holística. É. Ela é terapia holística. E aí... Como que é a terapia holística? É toda essa lágrima de chakras, cristais e tal. E make calls também, sabe? E aí, ela sempre falou isso pra mim também. Se você pegar esse plano... Tipo, ela tava comigo antes de eu pedir a demissão, né? Pede, super, vai dar certo. Faz com que você ama e tal, vai dar certo. Quando você sair, esse é o seu plano A e não tem plano B. Não pense em plano B. Ele vai dar certo. Porque se você pensar em plano B, você já vai estar pensando que o A não vai dar certo. O nosso entrevistado... O último entrevistado falou isso também. Que você tem que olhar no futuro já pensando na parada, dando certo, concretizado. É isso. Aham. E aí, eu fui fazer algo e tá dando certo, sabe? E só de não estar chorando todos os dias. Melhorou, né? Hoje é muito... Deu uma folga pra sua terapeuta. É, né? A gente, na vida, tá aqui pra ser feliz, né, cara? Não é pra ficar chorando no banheiro da firma, né? Para! Se você tá passando por isso, repensa aí se é isso que você quer pra sua vida. Não é não, Léo? É. Léo, é verdade que você vai pro banheiro da firma chorar? Não, eu choro, eu choro. Tem que chorar todo dia. Terapia é chorar todo dia. Chorar faz bem, chorar descarrega. Ah, por favor de Deus. Chorar de vez em quando é bom também, né? A gente vai trazer um convidado aqui pra falar do poder do choro. O poder do choro. Ai, pelo menos. É, pois é. É extremamente terapêutico. Sara, por falar em choro, como é que você lida com haters? Porque eu, por exemplo, como sou uma influenciadora pequena ainda. Nem sei se eu posso falar que eu sou influenciadora. Posso falar? Eu sou uma criadora de conteúdo digital pequena, né? Eu tenho 11k seguidores. Mas você é bem maior. E você já lida com haters, pelo que você tava me contando. E como que é isso? Como que você administra o mal-estar gerado por um comentário negativo? Uma pessoinha... Como a gente falou aqui no começo desse podcast, né? Normalmente vem de baixo, né? Mas assim, mesmo assim, machuca, né? E como é que você administra isso? Então, eu acho que haters não tem nada a ver com números de seguidores. Eu acho que é quando você incomoda alguém. E eu sempre incomodei alguém, sabe? Desde que eu comecei a andar de skate, não podia ouvir uma mulher andando de skate. Tá lá, tá lá. Porque eu só cheguei lá porque eu sou bonita. Porque eu sou mulher. Porque eu pensei aquilo. Porque eu não ando nada. Mas eu andava, tipo, tá, eu não era experte, pró e tal. Mas eu tava mandando, eu tava aprendendo, né? Porque eu tô aprendendo que eu tô iniciando que eu não posso ser bom um dia, sabe? E aí... Como é que você já ia começar sabendo? Não, mas é porque, galera. Chama de coisa. Todo mundo que tá começando e quer tirar uma foto, filmar pra poder ver a evolução. Ridículo. E aí eu sempre sofri em frente, sabe? Porque na época que eu comecei, mais de dois anos atrás, não tinha muitas meninas andando de longa, ainda mais longa, sabe? E a minha modalidade, que é o longboard dancing, que a gente vai andando assim, ensinando de skate, não tinha muitas meninas que praticavam. E aí a gente começou a fazer vídeo, né? Eu e o meu coletivo, que eu falei. Como que se chama? Guanabara Bordes. Guanabara Bordes. Tem Instagram? Tem. Mas eu não faço mais parte dele. Mas super grata. E aí a gente postava muito vídeo. Então viralizava, imagina. Pô, várias meninas andando de longa, fazendo dancinha e tal. A dancinha em cima, né? E aí muita gente que ela falou, o que que é isso? Nossa, pose. Só porque tão bonita. Olha lá, o Alph postou só porque não sei o que. Porque a gente também apareceu no canal lá, tá? E aí, sabe? Era mais inveja do que criticar, né? Após que eles queriam falar. Mas no fundo, no fundo, é inveja, né? Sim, eu concordo. E eu não tinha nem 2 mil seguidores na época, nem 3 mil. Eu lembro que foi, sei lá, 2014, 15. E aí eu fui lá, cagando pra eles. Mostrando que eu vou chegar lá porque eu sou boa, né? Porque eu sou mulher, porque eu sou, sei lá. E eles falaram que eu era bonito e tal. Aí eu, não, vou mostrar porque eu sou boa. Aí eu fui evoluindo, andando todo dia. Vamos fazendo conteúdo. E só de raiva eu vou ficar muito sinistra. E vou aparecer no off. Que toda hora que eu ligo no canal, aparece a Sara andando lá no comercial. E agora você também vai ser apresentadora de um programa. Conta mais sobre isso. Ai, gente, vou apresentar um programa. Olha que legal. Olha as coisas acontecendo quando você tomou atitude corajosa. Eu vi esses dias no Instagram uma frase que é assim... Ela vai apresentar um programa, tava bem rosa, por quê? Ai, gente. Ela chegou aqui, né? É porque eu não tô fazendo podcast. A gente também não. Pois é, agora eles já estão craques, já. No começo tinha roteiro, agora nem precisa mais, né? Do roteiro. Mas me conta, como é que surgiu o convite? Quando é que foi? Como que vai ser esse programa? Qual canal? Então, eu fiz uma entrevista, né? No Uhul, que era o Frisas, né? Que é um programa de entrevistas. E aí a gente fez esse primeiro contato, né? No canal Uhul, que vai ser. E aí o meu assessor, né? Que é o meu assessor agora. Muito chique, gente. E aí ele... Ele figura. Mostrou o projeto, falou com o Frisas e tal. E super apoiaram. Porque não tem programa lá no Rio, novamente. Sobre skate. Ainda mais não tem muita valorização. Foi pouco valorizado. É mais o street. E é porque a galera também não conhece muito, sabe? Mas é isso. Aí fizemos, né? Mostramos o projeto. E aí vai rolar. E o programa vai ser sobre o longboard. Vai ser o central. Mas vão ser com várias vertentes, né? Várias tribos. Aí o nome vai ser um board em tribos. Aí vai ter longboard. Um board em tribos. Um bordinho. É. Aí vai ter longboard. Vai ter longskate street. Vai mostrar representativo. Vai ter simulador de surf. Vai ter o simulador surfskate. Vai ter simulador. Vai ter surf. Vai ter surf. Vem gravar um episódio aqui na Pistinha de Moema. Me convida. Me convida a participar. A Marcelinha fez isso tudo só pra ser convidada. Eu não precisava, não. Eu quero gravar tudo. Nem precisava. Eu queria muito gravar aqui. Só que a equipe do voo é de lá. Aí tem que ver o dia que eles podem vir pra cá. Ah, tem jeito. Mas que bacana, Sarah. As coisas acontecem, tá vendo? Quanto mais tempo você perde fazendo o que não era pra você estar fazendo, mais tempo você demora pra receber essas coisas maravilhosas do universo. Nem parece que isso nunca foi seu plano A, né? Nem parece que esses projetos todos estão acontecendo. Não parece que você teve outro emprego. Nossa, você... Tá com saudade? Tem vontade de voltar? Não. E aí a minha mãe ainda perguntou isso, né? Quando eu saí ela falou, você tem certeza que você quer fazer isso? Mas assim, um dia que você quiser voltar pro mercado, eu falei, mano... Se você quiser voltar, eu volto. Mas se eu quiser voltar, tá aí eu vou me planejar pra ir, se eu vou estudar pra ir, se eu... O medo do não dar certo, né? Ele é muito relativo, assim. Quando você tá fazendo o que você gosta e tudo... Primeiro, a chance de não dar certo é muito pequena. Porque como a gente falou, parece que o universo começa a conspirar a favor, mas não é. Na verdade, você tá ali no seu lugar, é onde você deveria estar. E até mesmo você tá tão feliz de estar naquele lugar, a gente falou disso até no episódio anterior, que o fracasso você relativiza ele de uma forma... A gente não sabe o que é dar certo e o que não é dar certo. Que você, pra hoje não deu certo, mas pra você deu super certo. Se um projeto desse seu não andar da forma como você tinha planejado, você vai tá super grata também e vai partir pra outro. E é muito diferente quando você tá vivendo essa realização, porque o não dar certo não é não deu certo. Vira um aprendizado, vira uma motivação pra uma nova tentativa. E você tentar de novo fazendo o que você gosta é prazeroso também. As pessoas ficam olhando de fora, ah, ela fracassou. Não, fracassou não, porque a análise ela é macro, não é de cada projeto. É de tudo que você tá vivendo, né? E fracassar é muito relativo também. Que nem o dar certo, é muito relativo. Às vezes eu fico pensando, né? Atualmente eu tô... Eu faço minha rotina, mas depende muito do horário dos meus alunos, né? Por exemplo, a maioria dos meus alunos só pode no final de semana. Então eu já deixo de sair no final de semana pra poder dar aula pra eles. E aí, meu, o fim de semana é dia de semana, vai fazer três vezes. E as pessoas julgam demais, né? Não tem ideia da metade da história. E aí eu, sei lá, vou na praia, surco, aí depois eu vou no nightskate, aí depois eu vou na aula, aí depois eu vou... Aí com certeza tem aquele comentarrozinho, né? Faz nada. O que você tá fazendo na vida? Terça-feira, andando de skate na praia, mas não sabe o que tá fazendo. Quem tá te bancando? É. Mas não sabe o que no domingo você tá trabalhando. É. Toma aqui meu boleto, Pico. Quem tá me bancando sou eu, fazendo um zilhão de publipost, correndo atrás, recebendo muitos nãos também, que isso faz parte também da rotina de criadora de conteúdo. E tem um julgamento ao contrário também, que é te ver trabalhando no domingo e acha que você é coitadinha. Ai, coitada, tá trabalhando no domingo. Na verdade, tá lá mardona. Eu amo dar aula, eu amo dar aula. Eu vibro com a pessoa, eu gravo o meu aluno acertado e eu fico... Nossa, eu adoro. Eu já tive a oportunidade de fazer uma aula com ela no Ibira e é assim mesmo. Eu adorei, porque eu nunca tinha feito aula de longboard dancing e como é bom você ser ruim numa coisa, assim, de vez em quando, né? Ser bem ruim. Tipo assim, ah, ela vem a fodona, ela é boa e tudo, né? Mas eu aprendi algo novo, gente, como é gostoso. Há quanto tempo você não aprende algo novo, você que tá escutando a gente? Você tem aprendido? Você não tá aprendendo nada. Pergunta pros colegas aqui dessa mesa. Vocês estão aprendendo coisas novas? Todos os dias. Todos os dias? Mas uma coisa agora, eu falei, cara, como é que eu vou me preparar pra entrevistar a skate? Acho que só vi skate e a última hora que eu vi foi a Olimpíada, né? Olimpíada, sim. É impressionante, assim, porque o Luto, quando começou no longboard, A emoção que eu senti remando com a patinha ao contrário, né? Que eu remo com a esquerda. Ela me botou pra remar com a patinha direita. Aí ficava assim, toda durinha lá no Ibira. E tipo, eu tava cagando pras pessoas que passavam por mim e falavam, caraca, essa menina é muito prega lá. Só que ninguém tá te olhando, sabia? Ninguém se importa. Ninguém tá nem te olhando. Ninguém se importa. Não é bem assim, não, gente. Eu sou linda. As pessoas olham. Porta. As pessoas olham. É verdade. Mas assim, sabe? A gente perdeu um pouco o fio da meada. Eu quero saber como que você lida com os haters. Ah, não falei. O que você faz pra ler? Ela não lida. Ela não deixa nem aí. Ah, não. Não comecei mais tarde. Gente, tá vendo? Não, porque assim, eu falo assim, desde que eu nasci eu incomodo. Eu já nasci incomodando. Não, eu adoro as coisas ali. Mas tem um monte de hater nesse teu comentário. Não. Mas é aquilo, gente. É porque eu tava explicando quando eu comecei. Eu sofri com os haters e aí eu meio que aprendi. Tipo, pô, se eu fizer uma coisa que eu gosto, se eu não fizer o que eu gosto, se eu deixar de fazer, se eu desistir, eles vão estar falando meio do jeito. Uma coisa certa, sempre vão te criticar. Sempre lá. Sempre. Ela tá falando de uma relação do emprego dela. Não se importa uma coisa que vai importar quem tá fazendo o que eles. Hoje em dia, gente, sinceramente, com essa opinião de ninguém, sinceramente, só de meus pais. Eu, gente, eu não tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu acho que nem tanto. Eu tenho a impressão, só porque eu tô falando isso, não vai aparecer hater agora lá no meu Deus livre, mas eu tenho a impressão de que eu não tenho porque eu ainda não atingi esse sucesso aí. Porque o hater aparece quando você tá incomodando, tem que incomodar. Na verdade, ele não é que você tá incomodando. Meus seguimores são muito fofos. Mas acho que eles vão lá. Um beijo pros meus seguimores. Vocês lindos. Hoje eu postei uma foto. O podcast hoje tá muito, como é que é o nome? É, duas blogueiras. Duas blogueiras no mesmo lugar não tá, não, cara. Outro dia, outro dia aí eu postei uma foto. A gente vai encerrar o podcast hoje com um TikTok. Vamos fazer uma coisa, vamos. Outro dia eu postei uma foto com um monte de argila na cara. O que teve de gente reagindo com coraçãozinho, falando, Ai, gente, meus seguimores são muito mores. Eu acho que eu ia perder na outra. Eu acho que é um chique. Teve um dia, dicas lá, que uma mulher foi lá e comentou, Nossa, quantidade de gente prega dando dicas de surf. Nossa. Ai, minhas amigas também me atroçam. Após que ela não gera conteúdo. Não gera. Mas a minha tropa foi lá já me defender. Pô, ela me inspirou a começar a surfar. Ela é maravilhosa. Ela é isso, ela é aquilo. Ai, eu lido dessa forma, entendeu? Eu já vou lá na minha tropa. Chamo ali no Close Friends. Quando entrar, manda o link com segunda chance. Esse hater tá precisando de uma segunda chance. Tá precisando. Ela tava chateada com a vida. Ai, vai reclamar da vida do outro. Vai sim. Mas não é rápido, gente. A gente falou junto. Mas é isso. Eu acho que é porque eles são seu público. Eles já disseram. Eles conhecem. Normalmente, hater é quem não te conhece, sabe? Que nem hoje no meu vídeo. De que apareciam no lado de paraquedas, nem conheci o viol, fazendo ali as coisas. Boa, né? O que essa garota tá fazendo? Só não é que ela não me conhece, sabe? Pois é, complicado, né? Mulher bonita dessa, andando bem assim de skate. E aí, deixa eu fazer uma coisa pra você ver aqui. O meu vídeo. Foi o primeiro vídeo. BR que ganhou o concurso do Red Bull. Ah! O meu amigo, né? Primeiro audiovisual BR e Skate on board. Maravilhosa. E aí, esse vídeo foi colocado pelo canal off. E aí, veio o Jater, né? O que é contratar um drone só pra gente? gravar isso? Aí, veio meus seguidores lá me defender. Gente, eu amei. Sabe por que eu amei os haters comentando no vídeo? Gente, meu vídeo tá lá. Mais visualizado do que o Scooby lá na onda. Olha aí. Por causa dos haters. Obrigada, haters. Essa era maravilhosa. É, a gente vai... Na verdade, eles estão te ajudando. Ele me ajuda. Exato. Uma vez eu vi... Tem muita gente que fala isso. Uma vez que a Anitta tá falando isso. São quem mais alavanca. São. A Anitta falando isso. Gente, eu, pra mim, acho que é tudo número. Pode ir lá me criticar. Vai lá. Mas você tá me dando engajamento, amor. Nossa, você tá me dando engajamento no fim das cotas. Vai me compartilhar pra me criticar? Mas compartilhou. Tá compartilhado. É o falem mal, mas falem de mim. Eu prefiro não. Porque eu sou canceriana. Eu sou sensível. Não falo de mim não. Sabe o quê? A minha frase é perigua. Tô brincando. Quem não é visto não é lembrado. É, pois é. E quem não é ouvido também não é lembrado. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. E é legal ver você falar com ela. Não dá pra imaginar que você já teve alguma outra coisa que não fosse isso. Nasceu. Você trabalhou. Sempre. Deixei. Pois é. Outro dia eu vi. Vamos fazer uma brincadeira? Outro dia eu vi no story assim. Poste cinco empregos aleatórios que você já teve. Eu não tive cinco. Trabalhos, trabalhos. Não tive cinco também. Não. Só fala três. A gente não falou. Três times. Três times. Não tive três também não, Marcela. Porque assim, a trática que eu digo é que não tem nada a ver com o que você faz hoje, entendeu? Que as pessoas olham e falam, caraca, isso aí não dá pra não. Mas eu até ia se eu não tivesse coragem. Eu já coloquei teto, piso e entregou pizza. E entregou pizza. E entregou pizza? Eu, por exemplo, já fui garçonete de buffet, vendedora de loja, hostess de eventos. E o que mais? Ah, eu já vendi miçanga na porta do meu prédio, quando eu era criança. E já vendi bolo de milho com a minha mãe na praça também, quando eu era criança. E nada mais. Explorações, trabalhos, trabalhos. Mas eu comia mais do que 20. É, você é uma formiga, né? Eu ofereci um Kit Kat pra ela, ela foi e enfiou a mão assim, sabe aquele negocinho de pega a roxinha? Fez assim, ó, com a mãozinha. Pegou e jogou a minha mão em roxinha. E a minha mão em roxinha só saiu dois. Então, no fim das contas, valeu a pena fazer essa transição, ter coragem de ter saído daquele emprego que você não curtia, pra viver do skate, do marketing de influência. Tá valendo a pena, Sarah? Valeu a pena, ainda digo mais, né? Arependo de não ter saído antes. Porque eu poderia estar construindo bem mais coisa, mais daquilo, né? Tudo tem que acontecer na hora... É, isso que eu ia te falar. Não se arrepende não, porque você só tá onde você tá... Construir com o aprendizado, né? E com certeza no que você faz hoje, as experiências que você passou, você faz da forma que você faz. Muita gente fala isso. Se você não tivesse passado pelo que passou, você não seria você. É verdade. Então, é... E é interessante o teu depoimento, porque... A gente sempre, sempre fala isso aqui. E quanto mais você vai se realizando, mais você vai ficando surdo em relação a... Como a Marcela perguntou dos haters, de... Você... As pessoas têm muita dificuldade de visualizar isso, quem ainda não se realizou. Porque o sinal é muito claro que você tá realizado, assim. Você tem certeza que tá realizado quando você chega no ponto que você queria. E isso te traz consequências muito legais. Você entra naquele ciclo virtuoso de você não liga mais pra opinião dos outros. Dane isso que estão falando. Você sabe que tá no caminho certo. E a vida começa, como a gente falou aqui, inexplicavelmente as coisas começam a acontecer. E a gente acha que é o acaso, mas não é o acaso. Porque você tá emanando sucesso, você tá fazendo a coisa de uma forma legal. E você tá se interessando. É normal que você busque melhoria, porque é uma coisa que você gosta de fazer. Você tá andando de skate cada vez melhor, naturalmente, porque você gosta de estar ali treinando. Então, não é acaso. Quando você entra ali na linha do sucesso, é isso. Mesma coisa, no meu caso, por exemplo. Eu, cada vez mais, eu estudo o que eu faço. Eu leio livros sobre o que eu faço. Eu pesquiso sobre o que eu faço. Então, a minha melhoria, o meu sucesso, ele não é o acaso. Não é a vida que tá me dando presente. Não, é porque... Tá buscando ativamente isso. Você começa a fazer sem sentir. Deixa de ser um fardo você trabalhar no que você gosta. Você evoluir no que você gosta. Então, é bom a gente acabar um pouco com essa ideia de que... Ah, ele tá dando sorte ou a vida ou o destino tá ajudando ele. Não. É porque quando você faz o que te realiza, as coisas mudam de figura. Estudar, pesquisar, treinar, passa a ser gostoso, passa a ser agradável. Porque as pessoas, no seu caso, veriam você no domingo ir dar uma aula de skate como um fardo. Ou, nossa, eu deixei de sair com meus amigos ontem porque eu tinha que acordar cedo pra dar aula de skate hoje. E olham pra você como uma coitada. Ela tá acordando cedo no domingo. Na verdade, não. Tá amarradona ali. Tá felizona de fazer. E você nem sabe mais quando é que você tá trabalhando ou quando você tá no skate. É a mesma coisa, não? Quando você tá se divertindo. Quando você confunde o trabalho com a sua vida pessoal, com o seu investimento, você não sabe se tá dormindo. Me lembra uma coisa. Eu postei, né? Quando eu saí, né? Não falei que eu saí, mas eu postei assim... Uma vez eu dou uma aula, assim, no domingo de manhã. Eu, ah, trabalho com o que você ama e nunca vai ter que trabalhar. Aí eu, hater, né? Hater que chegou de paraquedas. Tipo assim, trabalhe com o que você ama e você vai odiar seu trabalho. Eu falei, não. Não é bem assim. É, em alguns momentos, trabalho realmente, às vezes, tem hora que você tá cansado, que você não tá afim. Não é esse romantismo todo, né? Não é esse romantismo, né? Trabalho é trabalho, né? Mas faça-se cada vez menos traumático, cada vez menos te dando problema ao trabalho. É, mas como eu tava lá com aquele traumatizante, aí eu meio que, sabe? Tirei o peso, né? Tanto muito, porque eu fiz antes mais leve. Como eu também, quando eu fiz a transição da rua, né? Das matérias policiais, pra trabalhar com esporte, agora na internet. E também com entrevistas, contando histórias. Sou apaixonada por entrevistar, por ouvir pessoas, por conhecer histórias. Sempre gostei disso. E é muito bom, né? Quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, quando a gente faz com amor, é diferente. Nosso trabalho é diferente, resulta numa qualidade, né? É diferente. E, assim, o caso da Sara também é legal, porque são dois meios que as pessoas, enxergam como opostos, né? Assim, você andar de skate e você trabalhar num setor de investimento, num setor na área financeira. E se você contar a tua história resumida, parece que você, como se brincou, parece que você pediu demissão, botou o skate embaixo do braço e não deu o skate. Então, é louca. Então, e não é. Tem que ter um plano, né? Existe um plano. Acho que o Marcelo até citou, né? O Hélio. E é exatamente isso. O plano é isso. É você ir lá na frente, ver a coisa dando certo, criar o seu plano pra chegar naquilo lá, volta pro presente e vai executar o teu plano, né? As pessoas acham que você vai sair desse... Passa de mágica. Tu vai sair do mercado financeiro e vai cair aqui no dia seguinte como uma professora extremamente bem sucedida, gravando um programa pro Uhul e não sei o quê. E, na verdade, existe aqui todo um processo de tomada de ações e de execução de ações que você teve pra chegar onde você tá hoje, né? Os bastidores do corre que ninguém vê, né? Os bastidores de clareza, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu tenho um exemplo, vou dar um exemplo. Por favor, dê um exemplo do exemplo que você quer dar um exemplo. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha que decidir a faculdade que eu tinha que fazer, né? Porque eu tinha que fazer uma faculdade, porque, sabe, né? Você já fala disso também. É. Eu tinha que escolher com os oito anos o que eu tinha que fazer pelo resto da minha vida. Eu escolhi o quê? Engenharia de produção. Porque eu amava matemática, era muito boa em cálculos, física, química. E eu adoro ser engenharia de produção. Só que não tem nada a ver comigo agora, atualmente. E aí, eu tinha que decidir com os oito anos o que eu ia fazer de faculdade, né? Pelo resto da minha vida. Escolhi engenharia de produção, né? Porque eu amava matemática, era muito boa, modéstia à parte. E aí, depois, eu percebi que eu não queria aquilo. Então, eu não tinha clareza na época que eu escolhi. E aí, eu passei com tudo isso. De entrar no C&T e trabalhar com o que eu não gosto, pra ter a clareza. E ver que o que eu gosto é a arte, tipo, o skate. E é o que eu amo. Que era isso. Senão, se de enxergar com clareza, realmente, gente, ele é poderoso. Muitas coisas que eu enxerguei lá atrás, eu acabei concretizando. E eu, por exemplo, agora já tô imaginando, diariamente, tem um tempo já. Eu já me imagino surfando uma paredinha cristalina lá em Maldivas. Eu imagino isso, ó. Com bastante clareza. A lei da atração esperando. É a importância das ações também. Porque você tomou a ação. Você não ficou só no planejamento. Acho que eu já até citei isso aqui. Que o Caio Carneiro fala isso. Que é a diferença do foco e da disciplina. O foco é você ter a clareza do que você quer. Mas não adianta nada você ter só foco. Porque o que você quer vai ficar lá longe. Se você não tiver a disciplina, a continuidade... É ela que te leva, né? Se você não tiver a continuidade de ações naquele caminho, não adianta nada você ter foco. Não adianta você saber o que quer. Como também se você só tiver ação. E não souber pra onde vai, você vai ficar patinando. Mas eu posso dar uma dica pra quem tá tentando se encontrar. Claro que a primeira dica é faça terapia. Busque se conhecer. Chore. A igreja socrática vale muito. Conheça... Não é? Foi Sócrates que disse isso? Ou eu tô falando besteira? Essa aula eu faltei. Conhece a ti mesmo, né? Filosofia eu faltei. É, o Léo tava falando, né? Não adianta nada você ter foco e não ter disciplina e não agir pra chegar lá. E da mesma forma não adianta você fazer um monte de coisa e não saber onde você quer chegar. Mas eu digo o seguinte, que é lógico que é importante você... Quando você não sabe ainda muito bem o que você quer, busque se conhecer, busque entender. Mas enquanto você não encontra, também estar em movimento é importante. Porque eu quando... É, porque eu estive ali. Eu quando saí da redação, né? Do jornalismo diário. Eu fiquei meio assim, tipo... Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero mais isso. Tipo, eu falei, tipo aquele filtro que fala com voz. Assim, ok? Eu vou fazer da minha vida. Só que eu não parei. Eu fui estudar. Eu fui fazer curso. Fui fazer a certificação lá de marketing digital do DMI. Aí eu fui fazer curso de Instagram. Aí eu fui fazer uns treinos diferentes. Que foi quando eu me apaixonei por treinar. Descobri o prazer de treinar. Então assim, eu falei, cara... Aí eu comecei a ter ideia de trabalhar com marketing de influência. Falei, peraí, eu gosto desse negócio aqui de criação de conteúdo digital. Eu não parei. Eu ainda não tinha clareza, mas eu fui me mantendo em movimento. E aí eu acabei enxergando com mais clareza um tempo depois. Deu pra entender essa brisa que eu tive? Fui clara? Que quando você não sabe, é melhor você estar em movimento também. Mas se você não tivesse feito isso tudo, você não teria tido clareza. É, fez parte do meu processo. Eu fiz uma clareza. Cada um tem um caminho, né? O meu foi isso. É, isso aí. Então, justamente, falar. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu caminho. Por isso que a gente procura trazer aqui no podcast. Perfis variados. Perfis variados. Pra entender que não tem fórmula. A fórmula é não ter fórmula. A fórmula é diferente. Porque você, cada um, vai saber qual é o seu tempo. Não tem jeito. Sem fazer, você não vai saber nunca o que você quer. E na dúvida, sempre peque por ação. Por agir. Nunca peque por não agir. Essa, essa é. O que dorme, a onda leva. Exatamente. Entendeu? E o medo, ele congela. O medo, ele te põe na inércia. Então, haja. Na dúvida, haja. E a gente sempre fala isso. Não existe dor maior do que a frustração de não ter tentado. Essa é a dor maior. Nada. Você poderia estar agora com uma dor absurda. Você pode... A partir de hoje, tudo pode dar errado pra você. Mas você não vai ter uma dor como se você estivesse ainda lá no teu emprego. Sem ter tentado. Então, é... A gente sempre deixa essa mensagem aqui, né? Muito forte. De... Da ação, da execução, da realização. Porque... É... Esse processo, como a Marcela falou. Ela agiu. Ela foi em busca. Ela poderia até hoje estar buscando... Eu podia também estar naquela rotina. Batendo ponto todo dia. Entrando, saindo. Pá, pá, pá. Num trabalho que já não me... Não me movia. Num trabalho sufocante. Que não me fazia feliz. Pela tal da... Estabilidade de ter o emprego. Estabilidade de ter o emprego, né? E busquem referências. Isso também desestimula muito as pessoas. A ausência de referências? Não. Tenham referências de pessoas bem-sucedidas. Mas não se comparem com essas pessoas. Ah, sim. Claro. Porque a referência é diferente de comparação. Sim. E a comparação desestimula demais. Cada pessoa é um indivíduo diferente. Cada pessoa tem uma nuance de vida diferente. Então, às vezes, a gente conta, né? A nossa história aqui. A Sarah tá contando a dela. E as pessoas assistem. Pô, eu quero ser a Sarah. Ninguém vai ser a Sarah. A Sarah só existe uma. Então, você que tá aí e quer ser uma professora de skate, você vai seguir o teu caminho. Você pode usar a referência dela como... Como inspiração. Como inspiração. Ela me inspira, cara. Eu adorei a frase dela. Mas não tente fazer tudo o que ela fez. Porque não necessariamente vai dar certo pra você. O caminho dela é dela. O seu é o seu. Eu adorei a frase dela falando. É, cara. Eu não ando bem de skate agora, mas eu vou andar. Isso daí anos atrás. Dez anos atrás, né? Eu falei. Caraca. E a mulher tá aí quebrando hoje. Baita inspiração. Eu sou viciado. Eu amo ler biografia. Amo. Amo, sim. É a minha leitura preferida. Então, eu leio uma biografia por semana, assim. De uma pessoa bem-sucedida. De todas as áreas. Agora, eu acabei de ler a do Federer. Do Roger Federer. Então... E antes eu tava lendo dos caras dos irmãos que eram da Baldu. Então, li também dos caras da Mabel. Daquelas rosquinhas de Mabel. Então, é muito legal de você ver que são histórias totalmente diferentes que caminharam pro sucesso. E você buscar ali, caçar referências, boas práticas deles ali. Mas, em nenhum momento, eu penso, cara. Vai fazer o caminho dele. Eu quero ser esse cara. Eu quero fazer igualzinho ele fez. Não. Não vai acontecer. O caminho só existe. A pessoa corrigiu. A pessoa corrigiu, né? 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 Não tem nada a ver com o nível financeiro das pessoas que a gente traz aqui. Não tem nada a ver com o emprego, com a posição que ela tem na sociedade. Então, a gente faz questão de trazer todos os tipos, os estereótipos e carreiras e tudo mais. Perfis. E eu tô pra falar isso há muito tempo. As pessoas não pegarem as histórias que a gente conta aqui e tomarem isso de forma cega. E eu quero ser aquela pessoa. Não vai acontecer. Você vai se frustrar. Se você tentar ser a Sara, você vai se frustrar. Tente achar o seu caminho. Até porque, né, gente? Difícil ser tão maravilhosa assim. Tá brincando. Eu não posso perder a piada. A mensagem nossa é exatamente essa, né? Usem nosso podcast como inspiração, como referência. Mas busquem o caminho de vocês, né? Sim, gerar insights, né? Eu amo ver podcast, né? No geral. Eu nunca participei, mas eu amo ver. Agora que eu ouvi música, eu gosto de ouvir podcast. Tô falando nada. E o que você tá achando dessa experiência? Eu tô amando, gente. Peguei vários insights aqui da minha vida. E por isso que eu gosto de podcast. Porque, às vezes, numa conversa de uma hora, você pega várias coisas que você pode levar pra você. Detalhe, quando a Sara chegou aqui... Mas a gente vai conseguir? O futuro, pra gente falar 40 minutos, já passou quase uma hora, garrafa. Sério? É, pois é. A gente nem percebeu. É que eu sei que conversar comigo passa rápido a hora. Mas também foram duas garrafas de mini hoje. Ninguém tá puro, hein? Gente, você nunca era comigo. Maravilhosa. A Sara, muito obrigada por ter participado dessa... Acabou. Adoro essa carinha. Adoro quando os entrevistados fazem assim... É, a gente... Eu vou mandar o Paulo. Paulo, começa a botar aquela plaquetezinha se lamentando. Efeito somado. Ah, uma edição. Uma... Quatro jogo. Quatro jogo. Edição, edição. Bota o... Ah... 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 Cara, daqui a pouco a gente pode também trazer uma... Uma plateiazinha, né? Uma plateiazinha, né? A sua plateiazinha. Não, começa não, cara. Pessoas diferentes, cara. Boa! É a nova parte do... Lívia, você tem uma pergunta pra fazer, Lívia? Ah, Lívia! Ela já pergunta tudo de Lívia. É que a gente não tem câmera ainda pra mostrar, mas tem umas 60 pessoas. É dentro. Tem umas 70 pessoas ali, por aí. Os parabéns. Os fãs clubes da Sarah, né? Sarah Lovers. Galera Luca. Valeu, galera. Eles estão jogando skate. Não dá pra me deixar o senhor no chão. Então, Sarah, muito obrigada. Amei o papo. Amei, amei. Sarah, obrigada. Todo o sucesso do mundo pra você. Tô amando o seu conteúdo. Quem te acompanhava antes de você sair do outro emprego e... Desde aquela época, tá percebendo a diferença. A energia que você tá irradiando, a energia que você tá vibrando. E você tá com uma luz especial, você tá com um glow. Um glow de quem tá bem resolvido, sabe? Isso daí o dinheiro não compra. Todo o sucesso do mundo pra você. Continue inspirando. Continua fazendo o teu conteúdo. E... Obrigada mesmo. As portas estão abertas, né? Pra você sentar aqui nessa mesa e bater esse papo com a gente sempre que você quiser. Sei que você tá direto em São Paulo, né? Que ela é... Inclusive, passa aí, vende teu peixe. Faz aí o seu... Faz a sua mídia. Porque se você, quem é daqui de São Paulo e quiser marcar aula com essa professora maravilhosa, ela vem do Rio de Janeiro, dá aula, né? Faz um serviço de delivery da ponte aérea. Como é que é? Quem quiser uma aulinha de longboard dance ou quem não souber remar também, dá aula pra todas as cidades, só me chamar no Instagram que a gente vai estar fazendo essa ponte. É, pois é. Na verdade, se você quiser pagar uma passagem pra ir ali pra Vênes, também, lá na Califórnia, ela vai também. Se você é dos Estados Unidos, se você é da Califórnia, tá um gasto. A Leon Rup já faz toda a questão do visto. Domingo agora, lembrando, vai ter um aulão, participação do Guto lá no... Vai, ele vai ajudar também. Boa! Eu quero ver o Guto andando de skate. Eu também quero ver. Todos querendo, vamos estar lá, fazendo uma live, um podcast também. Passa o seu, de novo, passa o seu arroba. Arroba Sarah WC. Gente, obrigada por ter me chamado. Como eu falei, né? Eu amo experiências novas. Então, como eu nunca tive um podcast... E eu não precisava ficar nervosa. Eu amo isso, esse nervosismo de uma coisa nova, e você ter passado por isso, e você ver, caraca, eu consegui isso. Muito bom. Eu nem precisava ter ficado nervosa, mas eu tô até agora, gente. Obrigado pela sua presença, e vamos fazer o ano de domingo, né? Vamos, o ano de valer. Beleza, é isso, pessoal. Então, ó. Pessoal, tá cada vez mais, nosso engajamento tá cada vez maior. Muita gente dá um feedback positivo dos insights que a gente vem trazendo aqui, das histórias que a gente vem trazendo. Então, você conhece alguém também que pode colher benefícios com o que a gente conversa aqui, indica. Você também vai lá, segue, curte, youtube.com.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br.br. Vai lá, podcast Segunda Chance. E toda segunda-feira a gente solta o nosso conteúdo. Segunda-feira a gente solta meio-dia e nove da tarde. A gente solta com o chat ao vivo, né, Paulo? Pra comentários, pra interação. Se você não puder acompanhar ao vivo, comenta lá nos comentários tradicionais, que a gente sempre interage lá, a gente vai lá, responde. E a interação de vocês é muito importante. Dá sugestão, né, de tema, de convidado. Porque a gente quer fazer, né, como vocês me brincavam comigo, um podcast vivo. A gente quer fazer um podcast que tem interação, que a gente possa entender o que vocês estão querendo assistir, estão querendo debater aqui com a gente. E é isso. Fiquem com Deus aí. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Antes de encerrar, a gente sempre bota uma perguntinha lá no nosso Instagram. Podcast vivo, né? A gente gosta de interagir. Vamos mudar a pergunta dessa vez. A gente falou aqui sobre como é bom aprender algo novo. Como é bom fazer algo novo. Conta pra gente que algo novo você gostaria de fazer ou aprender. Enfim, conta pra gente lá. Responde essa pergunta que a gente deixou lá no nosso Instagram. Interage, engaja. Se você curtiu esse conteúdo, comenta, compartilha com quem está precisando. E é isso. Esperamos vocês na semana que vem. Obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Um abraço e uma ótima semana. Tchau. Até semana que vem. Segundo. Tchau. Tchau.